E aí, tranquilo? O Zucca aqui mais uma vez, se você não sabe. Oi, eu sou o Zucca, se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o joinha, compartilha com o vovô, com a vovó, com o tio e o catetia e até com o seu catioro, porque vai com o seu catioro é daquele que tem Instagram, Facebook, Youtube, essas coisas. Aproveita e inscreve ali embaixo também e já que você tá indo embaixo, deixa um joinha pra nós, dá uma olhadinha no nosso padrinho. Agora que você já olhou o nosso padrinho e já viu que tem, além, descontos pra vocês e ajudar o canal a crescer, hoje a gente vai fazer uma base. Aqui eu vou mostrar pra vocês como aplicar essas gramas estáticas aqui, sem a necessidade da utilização de um aplicador de grama estática. Então hoje a ideia vai ser a gente aplicar grama estática nessa base aqui, sem a necessidade de um aplicador, tá? E a grama vai ficar relativamente em pézinha e bonitinha, tá? Então vamos dar uma olhadinha como é que a gente faz isso. As gramas que eu vou usar aqui são de três tamanhos diferentes, tá? Elas são lá da Green Stuff, vocês já viram o unboxing que vai estar aparecendo aqui em cima, que são de três, de seis e de doze milímetros, que eu vou tentar fazer um bagulho aqui no vídeo com vocês, tá? Primeira coisa, a gente vai pegar cola, cola branca, dessa descola e a gente vai colocar na base, em alguns lugares. Beleza? Belezinha! Depois a gente vai pegar um pincel do tamanho que vocês quiserem e a gente vai espalhar essa cola pela base. Então apliquei a cola aqui. Eu geralmente fico com uma vasilhinha embaixo. Eu começo pela grama, pessoal, de três milímetros, tá? Eu pego um punhadinho da grama, assim, ó, e faço esses movimentos aqui, ó. Eu bato a grama, pessoal, tá? Em todos os lugares onde tem cola, beleza? Meu filho acabou de bater na porta. Ó, se vocês olharem, aqui, ó, se vocês olharem, ó, a grama fica em pézinho, tá? Aplicamos essa aqui de três milímetros. Eu venho agora com essa outra grama aqui, de seis milímetros, que é, logicamente, né, o dobro do tamanho, um pouquinho maior. E eu faço, pessoal, a mesma coisa, ó. Pego um tufinho, assim. E vou batendo aqui por cima. E vou batendo aqui por cima. Essa outra cor aqui, pessoal, é só pra dar uma variadinha na coloração das gramas, tá? E é a mesma coisa. Ó, a grama fica em pézinha, tá vendo, ó? A grama fica relativamente em pé e não precisa de aplicador. O que que eu vou tentar fazer agora, pessoal? Eu vou colocar em alguns lugares, por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho mais de cola. Eu vou pegar um pouco dessa grama aqui, ó. Que é de doze milímetros, tá? Essa aqui a gente pega bem, bem pouquinho. E a gente aplica algumas aqui, ó. Que é de doze milímetros, tá? E aí E aí Amém. Ó, elas vão ficar espaçadinhas assim mesmo. Por quê? Porque aqui, pessoal, eu fiz ontem, ó, aqui e aqui, ó, não sei se você tá dando de ver, eu peguei esponja de lavar, aquelas buchinhas de lavar roupa, de lavar roupa não, de lavar louça, é aquela receitinha que eu já falei pra vocês de bater ela. Só a parte amarela no liquidificador com água, deixa secar, depois mistura um pouquinho de cola e a tinta da sua preferência, né, deixa secar novamente, bate até virar um pozinho. No meu caso aqui, ó, eu fiz um pouquinho de roxo e um pouquinho de vermelho, tá? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar uma quebradinha aqui, ó, porque ele acabou grudando ainda, de novo. Você vai separar ele ou bater pra ficar com pedacinhos bem, bem pequenininhos. O que é que a gente faz? Eu vou pegar um pincel velho aqui, vou vir então nessas gramas maiores aqui, de 12 milímetros, e vou deixar pinguinhos de cola nelas. Deixei os pinguinhos de cola ali, pessoal, pega uma pinça, alguma coisinha assim, ou se o de vocês for bem pozinho, vocês venham aqui, vocês vêm aqui e colem essas esponjinhas coloridas aqui em cima. Ó, e aí vocês vão ajeitando ali, porque a hora que secar, ele fica bem bonitinho, ele vai parecer mini flores. A quantidade que vocês colocam, pessoal, fica a escolha de vocês, tá? Então, é aquele esquema, passa a cola, pega os tufinhos de grama, bate ele em cima, e aí vão variando o tamanho, de 3, 6 e 12, ou o que vocês tiverem. Eu, durante muito tempo, tinha só grama de 3 milímetros pra fazer, ou de 2, tá? Então, fica bem legal. A questão de variar o tamanho, é bacana de fazer, porque você dá uma cara mais natural pra ela, e essas de 12 milímetros aqui, ó, fazer os tufinhos, né, maiores, pra fazer, pra dar a impressão de que é mato grande, né? E aí, depois, colocar esses pedacinhos de esponjinha colorida, pra dar a cara de que são florzinhos no meio do campo. Então, valeu, galera. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Eu vou deixar o link desses materiais da Green Stuff aí na descrição do vídeo pra vocês. Então, valeu, filhote de uma goblin gorda. Bons jogos, boa semana e até mais! Bons jogos, boa semana e até mais!